Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Léo e nós vamos continuar aqui a nossa série de GTA V, a minha série test para console aqui no canal. Olha a tia aqui do Franklin. O que ela está assistindo aqui? Um homem quer uma mulher com uma escuridão para ela, para que ela morre durante a criação de criança. Oh, você está certo de novo. O que é isso? Ah, vamos sair, vai galera, vamos lá fazer a missão, vamos sair aqui para ver qual é que é. Jogando em primeira pessoa, hein galera. Simeon ligando, vamos ver qual é. Bom, beleza, para a gente ir lá dar uma olhada no Simeon. Olha lá, está piscando o S lá, então vamos pegar o carro aqui. Não sei porque galera, eu não curto esse carro. Nossa mano, deixa eu olhar aqui. Meu, é difícil cara, sair daquele lugarzinho apertado ali, sem estar vendo o carro de fora, velho. Agora... O buraco aqui é mais embaixo. Aqui o jogo está explicando algumas coisas, como abaixar aqui para evitar tomar tiro, mas não evita muito não. É, fui tentar um lance aqui e não rolou galera. Olha o mustangão aqui. Vamos encostar o carro aqui. Uh, que beleza hein, olha só isso galera. Bom, vamos ver qual é que é aqui. Qual é a missão. Bom, vamos lá. Olha só, Simeon. Meu amigo, bom ver você. Bom, bom. Conta-me. Olha, olha, olha. Olha, nós estamos trabalhando juntos há alguns meses, certo? Isso é por isso que eu sou muito honrado para anunciar a vocês que vocês são o emprego do mês. Bem, parabéns. Não foi fácil escolher um vencedor. Sim, eu, Lamar, seu pai Sachi com a Twitch. Olha, mano, foi uma honra verdadeira, homi. Mas eu tenho que mudar em minha vida. Tudo que eu faço é que as pessoas me digam o que fazer e não faço, e nada muda. Eu digo o que, meu garoto. Você me diga exatamente o que você quer, e eu vou explicar para você porque isso não pode ser. O que? Hoje está repossessando veículos que os fãs têm comprado em taxas exorbitantes. Mas amanhã, juntos, eu nunca tive um sonho negro. Mas, se eu fizer, eu quero ele ser como você. A cara do Franklin, mano. Knock, knock, niggas. Esse cara é sarro, velho. A cara dele, velho. A cara dele, velho. Mano, knock it off, mano. For real? After all the motherfucking work I put in, mano. Mano, fuck this employer of the money, homi. I'm sitting up here trying to kill us. What do you mean fuck this employer of the money, man? When there's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names are on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today's bike hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, uh, employee of the month. Man, fuck you and come on. Man, you're about a yes master ass nigga. What are we waiting for? Magellan Ave nigga? Vespucci Beach? And you're still rolling with that old raggedy ass here? That country bumpkin shit is enough to get us shot right there. I never took you to be old hair stylist type bitch. I've never took you to be old hair stylist type bitch. I've never talked about it since. That's amazing, man. That bitch bullet supper. Okay. Oh. Ah. Yeah. What's the guy? What's the guy? I'll try, homie. But I'm one loud. Dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. Love you for it nigga. Yeah, that's right, homie. Nothing but love nigga. That's Simeon a funny dude though, huh? It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? I'm a psychotic motherfucker. That's how shit work ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fool. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. I'm gonna make this- I think this crazy motherfucker wants something. Hey, what's up, homie? You all right? No way, wait, wait, wait for me! For example, agents? Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Be cool nigga. Yeah, that's right. Keep moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Yeah, they're gonna hit your bitch ass. Hey, man, let's keep this move, homie. Man, your pussy is the only thing to move up in this shit. Man, what exactly did I do in the past like deserve your stupid ass? This is a routine lick dog, chill. Do them Vagos look routine? This is shady ass now. Shit, we're in Vespucci Beach. We're on the wrong side of Vespucci Beach. You should know, I'll block the difference. Hey, 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 hold up. It's in one of these lockups. Hey, hey, hey. Let's do this. Hey, hey, hey. Let's do this. Man, that's not where it means you're going to be fooling out of here. It's so scary, man. There's a lot of stuff like that. Man, it's not this home MORGAS! It's nothing fucking that home. There's no fucking home in here, man. No shit nigga! Hola, amigos. Hola, S.A. Oh, we saw you trying to creep up in here, man. Yeah, you saw this motherfucker! Nossa, cara. Nossa, mano. Deixa eu me esconder aqui, velho. Cara, não morreu não, velho. Agora morreu. Nossa, cara. Vai, mano. Nossa, cara. Agora tem que catar o carinha da moto, velho. Vamos lá, Marpa. Vamos pegar ele, homie. Eu quero ter pagado. Pagado não valeu nada quando você está fazendo 25 com um L. Nós massacrimos esses malditos. Caramba. Nossa, cara. Vai ser foda pegar o cara, hein, mano. Para os que estão nos molhando para todos esses malditos. E quem é a culpa? É o que? Mr. 80's action movie body count, amdian. Não vai jogar o jogo, cara. Apenas saia com essa maldita. O cara tá longe, velho. Ai, caramba. Nossa, mano, que dificuldade, cara. O camaradinho entrou aqui. Ah, olha ele lá, ó. Merda, cara. Vamos ao talento aqui do... Do Franklin, que é dirigir. Olha só, galera. Nossa, velho. Só pra ter certeza. Beleza, agora vamos de motoca. Vamos dar uma empinada aqui, da hora. Ai, merda. Nossa, cara. O cara assustou ali, velho. Eu me ferro, o cara que assusta. Andar de moto em terceira pessoa é muito mais legal e melhor do que andar de carro também, na minha opinião. Pelo menos por enquanto. Se bem que se você caía, que a gente passou da rua ali. Era aqui, galera. Tinha que ter entrado aqui, ó. Se bem que eu poderia ter ido por lá também, acho. dar uma empinada, ó, 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 ó. Uh, hehehe. Beleza, onde que é esse lugar aqui? Car Wash. É aqui no Lava Rápido. How you going? Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't record a ass this... Sen já fãn, xiii. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. Missão cumprida. Vamos ver aqui, galera. 50% precisão, 54%. Mó bosta. Mas como eu disse, galera, lá no primeiro vídeo... Não tô jogando pra completar o jogo 100% e nem as missões em 100%. Olha só, galera, mustangão aqui. Acho que eu vou passar a mão nesse carro aqui, velho. Mas isso vai ficar pro outro vídeo, galera. O cara falou comigo, mano. Opa, o que é isso daqui? Vamos ver. Lamar, o stretch vai ser solto. Vai ser solto, mano. Ele já cumpriu a pena. A gente te dá um toque depois, meu irmão. Olha que legal, galera, o smartphone, ó. Quando você tá jogando em terceira pessoa, ele aparece menorzinho ali do lado da tela. Mas aqui ficou muito bem feito, muito da hora. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. O que você tá olhando, meu irmão? Eu tô... É, bom mesmo. Senão tu ia tomar um pau, velho. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu joinha aí. E se inscreva no canal. Valeu! E se inscreva no canal. Obrigado.